Imagina se fosse possível você convencer uma pessoa em apenas 90 segundos. Fazer com que qualquer pessoa goste de você já nos primeiros 20 segundos e confie em você e queira ter a sua amizade. E isso é o que o livro Como Convencer Pessoas em 90 Segundos ensina. E eu quero compartilhar com você duas dicas que eu aprendi nesse livro que já vai melhorar a qualidade dos seus relacionamentos e vai conquistar a confiança das pessoas. A primeira dica é abra um sorriso largo e coloque brilho nos olhos quando você ver uma pessoa. Por quê? Tem uma frase que diz que o sorriso é o menor espaço entre duas pessoas. E quando você sorri, você mostra que você quer a amizade dela e não brigar com ela. Por quê? O princípio básico do nosso cérebro, tudo o que o nosso cérebro faz é na busca por sobrevivência. E ele processa as informações de milissegundos para decidir se aquilo é uma situação de perigo ou não. E quando você dá um sorriso largo para uma pessoa, você está dizendo para ela, fala, olha, eu não sou perigoso, eu quero a sua amizade. E inconscientemente a pessoa já processa isso e ela passa a confiar em você ao invés de ter medo de você. Começa a perceber as pessoas que você encontra na rua ou você encontra em determinados locais. Você vê que as pessoas não dão um sorriso. É difícil as pessoas abrirem um sorriso. E aí a gente acaba julgando a pessoa já no primeiro contato. Sabe aquela frase que diz que a primeira impressão é a que fica? E é a impressão quando a pessoa passa um semblante sério, ela não dá um sorriso. Ela passa uma certa arrogância, ela passa um distanciamento. Então a primeira coisa para conquistar as pessoas é abrir um sorriso largo e mostrar para elas que elas são importantes para você. E o próximo passo agora é você sempre manter o seu coração na direção do coração dela. Quando você se posiciona de frente para uma pessoa, coração com coração, você transmite a sua energia, a sua energia de paz, a sua energia dizendo assim, eu quero o seu bem. Você passa isso para a pessoa. Quando você se vira de lado, você não está conectado a essa pessoa. Quando você se abre, você diz assim, olha, eu não sou perigoso, eu estou aqui porque eu quero a sua amizade. Isso é o que o livro ensina. Então se você aplicando essas duas dicas, sorrir para as pessoas e aponta coração com coração quando você for cumprimentar, quando você for conversar com alguém, vai fazer total diferença. Isso são apenas duas dicas das dezenas de dicas que o livro traz. Como convencer alguém em 90 segundos, eu recomendo essa leitura para você. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta quando eu compartilho dicas de livros e quando eu comento também livros? Escreve aí no comentário se você gosta e marca uma pessoa que você acha que esse conteúdo que eu trouxe vai fazer a diferença para ela. Um abraço.